Olá pessoal, tudo bem? Hoje, em enfermagem e neonatologia, eu vou apresentar para vocês o tema 3, anamnese e exame físico do recém-nascido. Eu sou a professora Adna e estarei com vocês nessa disciplina. O primeiro exame físico do recém-nascido tem alguns objetivos principais. Primeiramente, detectar a presença de malformações congênitas, ou seja, malformações que nasceu com esse RN, sendo elas isoladas ou múltiplas, leves, moderadas ou graves, a presença de sinais de infecção, distúrbios metabólicos, os efeitos causados sobre o RN decorrente a intercorrências gestacionais durante o trabalho de parto, de analgésicos ou anestésicos, ou até outras drogas administradas à mãe durante o trabalho de parto. Também, o exame físico vai avaliar a capacidade de adaptação do recém-nascido à vida extrauterina, no momento do nascimento. Também, o exame físico deve ser feito com a criança despida, sem roupa, sem nenhum tecido, atrapalhando a visualização deste exame físico e também em condições técnicas satisfatórias. Para a realização do exame físico, também iremos precisar de alguns equipamentos. Uma balança para avaliação do peso, a oximetria, vamos precisar de um oximetro de pulso. Também, é muito importante um esteto, o médico irá precisar de um estetoscópio específico para a neonatologia. Também, termômetro, muitas vezes iremos precisar de uma monitorização cardíaca. Em alguns casos, uma avaliação da pressão arterial. Então, estes são alguns equipamentos que devem contemplar a sala de parto e a sala de avaliação. Muito importante lembrar que, durante esse primeiro exame físico, o médico estará realizando o boletim de APGAR do RN. Então, ele estará avaliando o RN completamente e, principalmente, avaliando o boletim de APGAR. Com avaliações, se possível, de uma asfixia, seja ela grave, moderada, ou se o RN tem uma boa vitalidade, uma boa adaptação da vida extrauterina. Como observação geral, no exame físico, irá avaliar a postura, atividade espontânea, o tônus muscular, o tipo respiratório, o estado de hidratação e o estado de consciência. Também, essas características são variáveis, próprias de cada tipo de recém-nascido. Termo, prematuro e pequeno para idade gestacional. Ou seja, um RN adequado para idade gestacional vai ter o seu peso maior que 2,5 quilos a 4 quilos. Um PIG, um RN pequeno para idade gestacional, vai ter um peso inferior a 2,5 quilos. E um GIG, um grande para idade gestacional, vai ter um peso superior a 4 quilos. Então, a nível de conhecimento, uma classificação do RN, verificando a sua idade gestacional, é um RN termo ou normal, é toda criança nascida de uma gestação entre 37 e 42 semanas. Agora, nós chamamos de prematura, aquela criança que nasce entre 36 e 30 semanas de gestação. Porque nós temos também o prematuro extremo, que esses são crianças que nascem de 23 a 29 semanas de gestação. E temos também o pós-termo, que são crianças nascidas com gestação superior a 42 semanas de gestação. Iniciando uma avaliação da pele, nós iremos observar essa coloração da pele. Os recém-nascidos, de cor branca, têm uma coloração mais rosada. E os de pele negra tendem a ter uma coloração mais avermelhada. Também observamos a palidez, que sugere geralmente a existência de uma anemia ou uma vasoconstrição periférica. E o aparecimento de palidez em apenas de um lado do corpo, ou vermelhidão no lado oposto, sugere uma alteração vasomotora, que é conhecida como uma pele de arlequim. Então, a criança apresenta, ou mesmo a RN, apresenta dois tons de pele totalmente diferentes. De um lado é mais pálido, o outro é mais avermelhado. Então, isso é uma circunstância a ser considerável nessa avaliação. Precisamos também avaliar a cianose, que é uma coloração azulada na pele. Não somente a cianose de extremidades, pezinhos e mãozinhas, mas também a cianose central, cianose de boca, de língua. Temos toda essa cianose generalizada, normalmente é causada por algum problema cardíaco, problema cardiorrespiratório. E elas são localizadas nas extremidades, nós chamamos de acrocianose, que pode ser originada por uma hipotermia, mas não podemos considerá-las somente as extremidades. Temos que fazer uma avaliação total. Em condições de pele, também nós temos uma icterícia, que é uma cor amarelada da pele e das mucosas do recém-nascido. E pode ser considerada anormal e deverá ser esclarecida a sua causa de acordo com alguns fatores. Início antes das 24 horas ou depois de 7 dias. Tem uma duração maior que uma semana em recém-nascidos de termo e até duas semanas de duração com recém-nascidos prematuro. Esse tipo de icterícia, normalmente a criança fica em ambiente hospitalar, em internação, quando ela é avaliada precocemente, antes das primeiras 24 horas de vida. E a criança fica realizando banho de luz, que nós chamamos de fototerapia. Fica em tratamento de fototerapia no ambiente hospitalar. Quando essa icterícia no Natal acontece depois dos 7 dias de vida, que a criança já está em casa, a mãe tem que retornar para o hospital para fazer uma avaliação mais detalhada deste recém-nascido. E muito provavelmente o recém-nascido irá internar para realizar essa fototerapia em ambiente hospitalar. Ainda sobre as avaliações da pele, nós podemos encontrar o eritema tóxico, que são pequenas lesões, erimato, papulosas, observadas nos primeiros dias de vida. Elas regridem em poucos dias. Nós temos aí o primeiro desenho. Temos o milion sebáceo, que consiste em pequenos pontos brancos, amarelados, localizados principalmente na pontinha do nariz, na asa do nariz. Temos também o hemangioma capilar, que são frequentes, principalmente região frontal, occipital, pálpebra superior, e desaparecem em alguns meses, que são essas manchas mais rosadas, avermelhadas, localizadas. Temos também os edemas, que dependem muito da sua intensidade e localização. Normalmente, desaparecem em 24 a 48 horas e pode ser moderado, mole, localizado em face, no nível dos olhos, dorso das mãos, de membros inferiores. Ainda temos outras alterações, como os hematomas, petequias, equimoses, que podem ser encontradas no polo de apresentação, ou seja, na cabecinha. Quando localizadas na face, tem aspecto de cianose, localizada, e é chamada de máscara cianótica. E esse desaparecimento é espontâneo, no decorrer dos dias, em 24 a 48 horas, já será eliminado. Também temos presença de bolhas, localizadas em regiões palmoplantares, ou generalizadas, que devem ser investigadas. Então, essas são algumas das alterações de pele que podem ocorrer no recém-nascido. Examinando a cabeça do RN, temos que observar a morfologia, que pode apresentar deformidades transitórias dependentes da apresentação cefálica e do próprio parto também. Nós temos a bossa cerro-sanguínea, que é uma massa mole, mal limitada, edemaciada e equimótica, ou seja, arrocheada, localizando-se ao nível da apresentação. Então, se a criança teve uma apresentação cefálica, bem, vai ser essa apresentação com essa bossa cerro-sanguinolenta. Temos também o céfalo-hematoma, que é um hematoma subperiósteo, que se distingue da bossa pelo seu rebordo periférico palpável. Ou seja, a gente consegue apalpar, certamente, esse hematoma. E pelo fato de não ultrapassar as suturas, as suturas das fontanelas. A regressão é espontânea, por calcificação, em algumas semanas vai estar tudo normal. Ele pode ser bilateral, dos dois lados, ou somente de um lado só. Aparece aquele céfalo-hematoma somente de um lado da cabecinha da criança. Também avaliamos o perímetro, que deverá ser verificado através de uma fita métrica inelástica. Então, uma fita métrica simples, lavável, passando pela protuberância ocipital e pela região mais preeminente da região frontal, acima das sobrancelhas. E vai investigar a presença de macro ou microcefalia. Então, na cabeça, nós temos que avaliar todas essas circunstâncias, principalmente o perímetro cefálico. Então, na avaliação da cabeça, nós temos que avaliar as fontanelas, que elas são de dimensões variáveis. Temos a anterior, ou bregmática, que forma um losango e mede de dois centímetros nos dois sentidos. Tem uma variação mais ou menos de um a cinco centímetros. Com fechamento entre o nono e o décimo quinto mês. Então, ela demora um pouco para fechar. E temos também a fontanela posterior, também chamada de lambidoide. Ela é mais triangular e é um tamanho de uma popa digital. Ela é uma menorzinha. E o fechamento se dá até o segundo mês. As fontanelas, elas fazem com que os ossos do crânio possam se movimentar, permitindo, assim, que a cabeça do bebê passe de uma maneira mais fácil pelo canal do parto. Este fenômeno dessas fontanelas se movimentarem e passar pelo canal do parto é chamado de calvagadura. Temos as suturas e logo após o parto, o afastamento das suturas pode estar diminuído devido a esse calvagamento dos ossos do crânio, sem significado patológico. E deve ser diferenciado da crânio estenose, né? Essa diminuição do crânio. Que é a soldadura precoce de uma ou mais suturas cranianas. Porque, lembram, essas suturas, elas têm que ter uma flexibilização. E aí, pode provocar uma deformação do crânio, né? Ou uma hipertensão intracraniana, quando não tem essa flexibilização dessas suturas. Podemos ter, também, na região da cabeça, algumas alterações ósseas. O crânio é uma zona de talba óssea, né? Bem depreciável. E com uma consistência diminuída. Comparada com uma bola, mais ou menos, de pingue-pongue. É encontrado entre os recém-nascidos normais. E a sua persistência, até os três meses, requer uma investigação. Quando há alguma alteração óssea. Alguma zona de talba óssea. Nós temos que lembrar que essa região do recém-nascido é uma região muito delicada. E sim, essas suturas, elas são maleáveis, né? Essas fontanelas são aberturas. Temos a fontanela anterior, que é uma abertura maior. E temos, também, a posterior, que já é uma abertura menor. Que vai fazer essa facilitação de movimentação da caixa crâniana no momento do parto. E qualquer alteração óssea é muito importante. Temos que investigar essas alterações ósseas. Agora, avaliando os olhos do recém-nascido, é muito importante observar as sobrancelhas, os cílios, os movimentos das pálpebras. Se tem edema, a direção da comissura papebral, do ângulo das pálpebras. Se ela está transversal, oblíqua. O afastamento das pálpebras, o epicanto. Então, avaliar toda a pálpebra do recém-nascido. Também, avaliar se tem alguma hemorragia conjuntiva. São muito comuns. Mas elas são reabsorvidas em qualquer procedimento. Também secreções purulentas. E essas secreções têm que ser investigadas causas. Se não é alguma infecção materna. Também tem que pesquisar a microftalmia. Microcórneas. Córneas muito pequenas. Menor de 9 milímetros. Glaucoma congênito. Isso acontece. A criança já nasce com glaucoma. Também catarata. O tamanho da pupila. Se tem midriase, miose. Se elas estão iguais. Se estão diferentes. Se tem reação à luz. É comum ter a presença de estrabismo. E isso é indiferente com a idade. É muito comum. E com 2, 3 meses de idade. Já volta a ficar normal. Então, são várias observações. Que nós devemos olhar. Para a estrutura dos olhos. Do recém-nascido. Quando nós falamos nas orelhas. Temos que observar a forma. O tamanho. A simetria. Se são iguais. Há implantação. Papilomas. Algumas têm papilomas pré-auriculares. Uma anamonia no pavilhão. Pode ser associada a malformação. Ou anormalidade de cromossomos. É muito comum a gente avaliar. Algumas patologias. Por exemplo, a síndrome de Down. Ela tem essa malformação na orelha. Então, a gente consegue observar. Ter uma suspeita. A acuidade auditiva pode ser pesquisada através de emissão de ruído. É um exame específico conhecido como o teste da orelhinha. Que vai avaliar a resposta do reflexo da cóclea palpebral. Que é o piscar dos olhos. Então, é tudo um reflexo. Quem faz? Eu fonoaudiólogas ou médicos específicos para a realização desses exames. Então, o teste da orelhinha também é um exame muito comum. E tem que ser feito dentro das primeiras 24 a 48 horas de nascido. Avaliando o nariz, temos que observar a forma. Se está pérvio. Se tem alguma oclusão de boca. Se as narinas estão separadas. Numa passagem de sonda. A gente consegue observar esse caminho. Esse percurso da sonda. Precisa de secreções. Secreções serro-sanguinolentas. Então, é importante a gente observar. Bem a narina da criança. Se não está obstruída. Pode ser algo congênito ou não. Avaliando a boca, nós temos que observar o pálato. O pálato duro junto às gengivas. Pequenas formações esbancriçadas. Nós chamamos de pérolas de Epstein. Então, são lesões erosivas, avermelhado. Chamadas de afta, de bednar. E também presença de dentes. Pode ocorrer que o RN já nasce com alguma presença de dente. Observar a conformação do pálato. A presença de fenda palatina. Uma abertura do pálato. Infelizmente, é muito comum. A presença da fissura labial. Nós chamamos de lábio leporino. É um desvio da comissura labial. Que pode ser associado a uma paralisia facial. Ou um traumatismo por parto. Também visualizar a úvula. E avaliar o tamanho da língua. É muito importante. No caso do freio lingual. A língua presa. Então, é muito importante fazer toda essa avaliação da boca do rei se nascido. E isso pode dar consequência numa pega incorreta do seio materno. Por isso que é muito importante avaliar a língua. A sucção dessa criança. Porque na hora da pega materna. Da pega do seio. Pode estar dificultando. Por exemplo, um freio curto lingual. Pode estar dificultando esse RN a se alimentar bem. Agora, na avaliação do pescoço. Nós temos que palpar a parte mediana. Para detectar a presença de bócio. Fístula, cisto. A lateral para pesquisar algum hematoma. Diz ternucleidomastoideu. A musculatura do pescoço. Palpar ambas as clavículas. Para descartar alguma presença de fraturas. Porque é um osso muito frágil. Que tem um grande risco para quebras, fraturas. No momento do parto. Também explorar a mobilidade. E o tônus muscular da presença do pescoço. Então, nós temos aí diversas fotos. De presença de bócio. De edema. Então, infelizmente, são coisas que a gente tem que observar. No momento dessa avaliação. Esse exame físico. Avaliando o tórax do recém-nascido. Temos que avaliar se ele é cilíndrico. Se o ângulo costal é de 90 graus. Se tem uma simetria. Por quê? Uma simetria pode ser determinada por alguma malformação de coração, pulmões, coluna ou arcabouço costal. Então, qualquer assimetria é importante a gente estar avaliando bem. Observar engujitamento de mamas. Presença de leite, que pode ocorrer em ambos os sexos. Isso faz parte referente a toda a parte hormonal materna. Então, também presença de glândulas supranumerárias. Então, o RN pode ter dois mamilos, três mamilos. Eu mostro para vocês a telarca do RN, desaparece com o tempo. Então, infelizmente, são situações que a gente tem que estar atento, observar no tórax do recém-nascido. Na avaliação dos pulmões, é importante saber que a respiração do recém-nascido é uma respiração abdominal. Ou seja, ele movimenta muito o abdômen para respirar. E também torácica. Então, é uma respiração em conjunto. Tórax e abdômen. Qualquer retração indica alguma dificuldade respiratória. Então, retração de intercostais, as costelinhas, você começa a perceber, é uma dificuldade respiratória. Afundamento de fúrcula, que é esse ossinho entre as clavículas, é dificuldade respiratória do recém-nascido. Uma frequência respiratória média do recém-nascido termo são de 40 movimentos por minutos. E o prematuro, a respiração é um pouco mais rápida. 60 respirações por minuto. Nós temos que contar essas respirações por dois minutos e dividir por dois. E observar qualquer tipo de estertores, alguns ruídos, é comum durante os primeiros momentos do nascimento. Nós chamamos de ruídos transitórios, gemência transitória. E desaparece nas primeiras horas de vida. Porém, se persistir, tem que fazer uma avaliação um pouco mais detalhada, porque pode verificar a ausência de algumas patologias pulmonares. Bem como uma diminuição global e a simetria do murmúrio vesicular pulmonar. Esse tipo de exame é realizado com estetoscópio, estetoscópio de neonatologia. Então, normalmente, quem faz? O enfermeiro ou o médico neonatologista. A avaliação cardiovascular se dá com o auxílio do estetoscópio. E temos que lembrar que a frequência cardíaca de um recém-nascido varia entre 120 a 160 batimentos por minuto. Então, sim, é bem rápido mesmo. Os batimentos cardíacos têm a sua intensidade máxima ao longo do bordo esquerdo do externo, do osso externo. É onde o médico foca ali o esteto, onde tem a sua intensidade máxima. É comum a presença de sopros do recém-nascido nos primeiros dias. Eles podem desaparecer no decorrer de alguns dias. Porém, se esse sopro cardíaco persistir após algumas semanas, é provável que seja uma manifestação de alguma malformação congênita cardíaca. Aí tem que fazer a pesquisa. E, neste momento, a poupação de pulsos femorais e radiais é obrigatória. A avaliação do abdômen se dá também por uma inspeção. Temos que observar uma distensão abdominal, que pode ser presença de líquido, ou uma víscero-megalia, uma obstrução, ou uma perfuração intestinal também. Temos que observar. Observar esse abdômen, se ele estiver escavado, associado a uma dificuldade respiratória severa, sugere um diagnóstico de hernia diafragmática. Então, tem que ser observado também. Identificar no cordão umbilical a presença de duas artérias e uma veia. E também a presença de um falocele. O que é essa um falocele? É um defeito na parede abdominal, na inserção do cordão umbilical. E ocorre uma herniação dos órgãos abdominais. Os órgãos ficam todos para fora. É um defeito caracterizado por uma ausência dos músculos do abdômen, da fáscia e da pele abdominal. É coberto por uma membrana avascular. Então, se não tem vascularização. E forma uma hernia. Literalmente, uma hernia para fora. Esse saco herniado é formado por uma camada interna, do peritônio mesmo, e uma externa, uma membrana aminoiótica. E entre as duas, existe uma camada bem fina, chamada de geleia de Walton. A migração dessas alças intestinais no cordão umbilical ocorre normalmente entre a oitava e a décima segunda semana da gestação. E é uma falha no retorno dessas alças intestinais para a cavidade abdominal que resulta essa formação dessa onfalocele. Então, nós vimos aí que na ultrassom já dá para perceber se a criança tem ou não. E ao nascer, nós ficamos esses órgãos, essas vísceras para fora, protegido por uma fina película. E depois, conforme a avaliação médica, a criança passa por uma cirurgia onde é feita essa correção. Então, é comum ter uma presença de secreção fétida na base do coto umbilical, edema, hiperemia dessa parede abdominal, o que indica uma inflamação, uma onfalite. Então, temos que avaliar todos esses sinais abdominais do recém-nascido. E visualizar sistematicamente o orifício anal, em caso de dúvidas, quanto à sua permeabilidade. Então, normalmente, os pediátricos, eles utilizam uma pequena sonda ou um cotonete para avaliar esse orifício anal. Ainda na avaliação do abdômen, nós avaliamos pela inspeção, a visualização e também a palpação. O fígado é palpável normalmente até 2 cm do rebordo costal. E uma ponta do baço pode ser palpável na primeira semana. Na presença de um aumento dessas duas vísceras, a calça deverá ser investigada. Os rins podem ser palpados principalmente o esquerdo e detectar a presença de algumas massas abdominais. Então, o neonatologista pediatra vai apalpar com cuidado esse abdômen para identificar alguma alteração de vísceras. Na avaliação da genitália, a masculina, temos que apalpar a bolsa escrotal, que vai permitir verificar se a presença ou ausência dos testículos que eles podem encontrar-se tanto na bolsa escrotal como também nos canais inguinais. E quando há ausência desses testículos na bolsa escrotal e no canal inguinal, nós chamamos de criptorquia. Temos também a hidrocele, que é frequente e ela vai ser reabsorvida com o tempo. E a fimose, que é fisiológica ao nascimento, que devemos observar a localização do meato urinário, que pode estar ventral, chamamos de hipospádia, ou dorsal, epispádia. E a fimose também é com uma correção de procedimento cirúrgico. A genitália feminina, temos que observar os pequenos lábios e o clitóris, se estão proeminentes. Pode aparecer nos primeiros dias uma secreção esbranquiçada, mais ou menos abundante e às vezes hemorrágica. Temos que pesquisar a imperfuração iemenal, aderência dos pequenos lábios, uma fusão posterior dos grandes lábios e uma hipertrofia do clítoris. Isso indica uma pesquisa de cromatina sexual. Isso o quê? Com o cariótipo. Um exame bem específico, exame de sangue, que vai fazer a leitura dos cromossomos. Então, qualquer anomalia da genitália feminina, normalmente é realizada essa pesquisa de cromatina sexual, para avaliar toda a parte sexual da criança através de exame sanguíneo. As extremidades devem ser avaliadas, os dedos devem ser examinados, pois pode haver polidactilia, que é uma quantidade excessiva do número de dedos, ou a sindactilia, que é a junção dos dedos. Bom estado das articulações, coxo femorais, devem ser pesquisados sistematicamente pela abdução das coxas, tendo as pernas fletidas. Isso nós chamamos de uma manobra de ortolane, que é uma avaliação de displasia de quadril, onde o médico faz uma rotação, um teste de rotação dessa articulação, e pela pesquisa de assimetria das pegras da face, posterior das coxas e subglúteas também. Uma moderada adução da parte anterior do pé, de fácil redução, deve ser diferenciada do pé torto congênito, onde a redução não ocorre também. Temos que avaliar esse posicionamento dos pés. A presença de fratura ou alguma lesão nervosa, uma paralisia, deve ser avaliada pela atividade espontânea ou provocada pelos membros. A coluna vertebral deverá ser examinada, especialmente na área sacrolombar, percorrendo com os dedos a linha média em busca de algumas anomalias, uma espinha bífida ou uma mielomeningocele. Então, a mielomeningocele é a herniação das meninges, e a mielomeningocele é a herniação das meninges, mais a medula espinhal. E o exame neurológico, que compreende a observação da atitude, atividade, reatividade, choro, tonos, movimentos e reflexos do recém-nascido. Deve-se pesquisar os reflexos de moro, que desaparece com 3 a 6 meses. Também o reflexo de sucção, busca e preensão palmar e plantar. Temos também o tônus do pescoço, extensão cruzada dos membros inferiores, endireitamento de tronco e marcha automática. Tudo isso é realizado, o reflexo de babins, que é um reflexo também que é realizado no momento do exame neurológico. São vários exames que o médico realiza para avaliação neurológica do recém-nascido. Bom, pessoal, terminamos. Neste tema, avaliamos toda a anamnese, o exame físico do recém-nascido, descrevendo cada sistema e o que avaliar. Bons estudos para vocês. Sempre que possível, reveja novamente este vídeo. Até mais! Bons estudos para o recém-nascido do recém-nascido.